Bora conferir os modelos mais vendidos de Xiaomi aqui no Paraguai. Eu tô na Galeria G-Buy, que é uma das mais antigas e referências aqui no Paraguai, que é o shopping, né? E tem várias lojas aqui, então a gente tem essa Atlântico Shopping, que é uma loja muito renomada aqui na Cidade de Leste. Bora lá conferir. Só lembrando no começo desse vídeo que você pode pagar no Pix aqui também, no Pix da Power. Você pode pagar em real, você pode pagar em dólar. E eu vou explicar tudo o que você precisa saber. Então fica até o final desse vídeo. Tá aqui o paredão de Xiaomi pra gente conferir preços. Partiu! Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com um que ainda é muito vendido, que é o Note 11 Pro. Esse daqui que você tá vendo, o Pro+, 5G, tela Super AMOLED, 120 Hz. Já com Android 11, Octa-Core. A câmera principal dele, pessoal, tem 108 megapixels. Vou mostrar o bichão aqui pra você, que eu espero não tocar o alarme. Olha só que linda, gente. Então a câmera principal, como eu tava falando, 108 megapixels, mais 8 mega, mais 16 mega, 4K, top, hein? Aparelho lindo demais. A bateria dele tem 5 mil miliamperes. E o precinho, deixa eu pegar aqui na minha colinha aqui, ó. O de 128 barra 6 tá saindo por 230 dólares. E se você quiser o de 256, tá saindo por 253. O próximo da lista já é aquela relação custo-benefício, que é o Redmi 12C, na versão de 128 giga. Câmera principal de 50 megapixels, mais uma secundária aqui de 5 megapixels, HDR, Full HD. Bateria de 5 mil miliamperes. Esse modelo de 4 giga, 128, tá saindo apenas 95 dólares, pessoal. 95 dólares hoje dá... chega nem a 500 reais. Muito baratinho esse daqui, ó. Aí a gente vai subir um pouquinho o preço, já com tela IPS, Android 11, octa-core, câmera principal de 50 megapixels. Tem mais uma outra câmera aqui de 5 megapixels. Bateria de 5 mil miliamperes. Esse modelo de 3 gigas, mais 64, ele tá saindo por 105 dólares. Isso dá 550 reais. Então eu peguei os aparelhos aqui econômicos pra mostrar pra vocês. Agora, o Poco X5 é o campeão de venda, porque ele já tem uma tela de Super AMOLED com 700 nits. Um aparelho muito top. Câmera principal de 48 megapixels. Uma outra câmera aqui de 13 megapixels, outra de 8. Bateria 5 mil miliamperes. Esse modelo tem 6 gigas. Tava demorando pra eu fazer tocar. Então, pessoal, o Poco X5 é um campeão de venda. Ele sai por 214 dólares. Aproximadamente, preço em real vai dar uns 1.020. Eu tô fazendo o dólar a 5, mas ele tá 5,07. Então tá um pouquinho mais caro, só pra ficar fácil fazer a conta. E o Redmi 12 Pro, que ele tá aqui. Jack 5G, tela OLED de 120 Hz, gente. Esse aparelho, olha como é que ele é bonito demais. Câmera principal de 50 megapixels. Tem mais duas câmeras aí, mais duas lentes de 16 e 8 megapixels. Esse modelo já é o de 6 giga, 128, já com tecnologia 5G. E o preço dele tá saindo aqui na Atlântico por 229 dólares. Isso dá aproximadamente mil e... Chega nem a mil duzentos reais. A Atlântico, ela tem duas lojas aqui no Z-Buy. Esse que eu tô no terceiro piso. Pela Adrien Hara, você vai ver outra. Então, esse do terceiro piso aqui é onde você tem a parte dois smartphones. E lá embaixo você tem os da Samsung. Então aqui você vai ter Xiaomi, Realme, Apple. É um distribuidor autorizado da Apple. Como eu disse, você pode pagar no Pix da Power, que pra mim é a melhor opção. No mais de 90% dos turistas hoje só usam pagamento no Pix. Tem um benefício pra quem usa esse Pix da Power, que é justamente o CRM bônus, que você ganha até mil reais de bônus pra usar no Brasil. Vale muito a pena. Faz o cadastro antecipado, Pix na Power no site. Só colocar teu CPF, nome, e-mail, acabou. Ou você faz na hora do pagamento. Porque quando você chegar aqui, você vai ter a maquininha do Pix. Tá vendo? Pix vai, bônus vem. Pode ler o QR Code aqui. E aí quando você lê o QR Code, pronto. Você já faz o seu cadastro na hora. E pronto. Só efetuar o pagamento. E tá chegando a maior Black Friday do Paraguai. A partir do dia 15 de novembro, feriado. E se você não quiser perder nada, tem um link aqui ou na minha bio pra você entrar no meu grupo exclusivo, porque a gente vai dar todas as informações em primeira mão pra vocês. Vai ajudar a montar o roteiro. Quem quiser comprar transporte com desconto, ter benefícios, tem a Juliane, que vai ajudar você nos nossos grupos também a reservar seu hotel, comprar seu transporte, seus atrativos em Foz do Iguaçu. Tudo pra que sua experiência do Black aqui no Paraguai, que promete ser o maior de todos os tempos, seja incrível. Então corre, não paga nada. Link na descrição. Aproveita e compra o meu guia, R$29. Ah, quem comprar qualquer coisa com a Juliane, ganha o guia de graça. Ele sai na faixa. É um dos benefícios que você tem por participar do nosso grupo exclusivo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho